Boa tarde, você acompanha agora o desempenho do mercado financeiro desta segunda-feira. Em um dia sem novidades, os principais índices acionários do mundo operam sem definir tendência. As bolsas europeias e norte-americanas ficam de lado, prevalecendo entretanto o movimento comprador. No velho continente foi revelado que a produção industrial nos 16 países que compõem a zona do euro decresceu 0,1% em dezembro de 2010, na comparação com o mês anterior. Analistas previam estabilidade. Nos Estados Unidos, não foram divulgados indicadores e a atenção dos agentes volta-se para a China. Com o PIB de US$ 5,8 trilhões em 2010, o gigante asiático superou o Japão e ocupa a posição de segunda maior economia mundial, atrás apenas dos Estados Unidos. Ainda na China, o superávit comercial do país caiu 50% em janeiro deste ano, para US$ 6,4 trilhões. As importações cresceram 51% na comparação com o mesmo mês de 2010. O dado impulsiona os preços das commodities no mercado internacional, repercutindo as notícias das empresas brasileiras ligadas às commodities, se valorizam e puxam o Ibovespa para cima. Os papéis preferenciais da Vale crescem mais de 1%. Já os da Petrobras têm mais dificuldade. Há pouco valorizavam 0,23%. Segundo Pedro Galdi, analista de investimentos da SLW Corretora, o papel tem empecilhos para subir diante da briga entre comprados e vendidos, já que na próxima quarta-feira é dia de vencimento de opções. Na cena interna, a agenda do dia também é fraca e o destaque fica por conta do boletim Focus. De acordo com o documento, analistas revisaram de 4,60% para 4,5% a projeção de alta do PIB neste ano. Já as estimativas para o IPCA avançaram de 5,66% para 5,75%. Na renda fixa, os juros futuros se ajustam para cima. Há pouco, o DI com vencimento em janeiro de 2012 apontava a taxa anual de 12,42%. E no câmbio, o dólar comercial encerrou a primeira etapa dos negócios em alta, vendido a R$ 1,66. Voltamos às 7 horas da noite com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho